Demontora Bate Demontora Bate Demontora Bate Demontora Bate Demontora Bate Eu faço valeio Passam na sua rua Porque Quanto mais tô sozinho mais reterno Como que isso tudo pode acontecer Mas me estoy dando sufoco Eu não fico tenso Quero tudo que astonja tem meine Então tem festa Vem pegar E aí tu? Vamos lá, vem aqui no matiz Não, não pode não Ah não, ai não, eu travei no chão I'm alright, you wanna be Se você tá cliente baby Eu tô topé Mas se você tá feliz Eu sou topé Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu faço valer Passou na sua rua e na TV Quanto mais tô sozinho, mais eu penso Como que isso tudo pode acontecer